Deus abençoe a todos, glórias a Deus, consegui entrar aqui ao vivo, coloquei aqui no 4G, a internet, o YouTube está dando um bug aí, mas para a glória de Deus entramos para entregar uma palavra de Deus para o teu coração. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, aqui é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, seja dado ao nome do Senhor. Deus me deu uma palavra muito linda para entregar para o teu coração, você que está entrando aí, compartilha, convida alguém, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, o nosso foco aqui é almas, são vidas, pessoas serem restauradas para a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado, você que está entrando aí, Deus é fiel e Deus vai fazer coisa grande e não coisa pequena. Alamai de homené face, glória a Deus. Deus me trouxe uma palavra aqui, meus amados irmãos, aleluia, o presente do céu e o Senhor, ele me trouxe um versículo, aleluia, para alguém, glórias a Deus. Agora meu óculos também perdeu, eita, só a mão do anjo, aleluia, vamos assim fazer o que Deus está mandando. Dá uma olhada, irmãos, Deus me deu aqui, em 2 Hebreus, olha só, que mistério lindo. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, e disse assim, ó, Deus me revelou essa mensagem para mim hoje à tarde, e eu estou entregando para você que está entrando aí. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê. Alguma tradução diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e nem daquelas coisas que se vê. Ou seja, pois pela fé os antigos obteram um bom testemunho. Pela fé a Abraão, olha só que coisa linda, irmãos. Ó, Abel ofereceu a Deus a mais excelente sacrifício. É tudo, derreva, assúbia, darábia, canta. É pela fé, minha irmã. Glória a Deus. E Deus está aumentando a fé de alguém hoje aqui que está caído, caída, para receber o propósito de Deus. E Deus me trouxe uma mensagem linda, ó. Pela fé, versículo 8, para você que está entrando aí. Bíblia, irmão. Pela fé a Abraão, quando... Irmãos, eu estou lendo aqui meio embaçado, mas rungando glória. Pela fé a Abraão, chamando e obedeceu a fim de ir para um lugar que devia de receber por herança e partiu sem saber aonde ir. Terra, decanto, aramaço. E tem gente aqui, e Deus me deu um mistério aqui, uma situação, ó. Abraão partiu sem compreender o que ele estava fazendo. Você está entendendo, irmão? Abraão, ele nem sabia o que ele estava fazendo na vida dele. E Deus falou assim para Abraão. Dá uma olhada. É mistério, irmão. Isso é coisa do céu. É só revelação do céu. Deus olha para Abraão e falou, Abraão. Sai da tua casa. Sai da tua parentela. Vai para uma terra. Ali, eu te abençoarei, te engrandecerei e fatiei uma bênção. Deus está falando com alguém que entrou aqui. Meu Deus, é forte. Diante das Sagradas Escrituras. Diante da palavra. Deus está falando para você, ei. Esse negócio aí está impossível para você, não está? Está difícil, não está? Mas Deus me trouxe aqui para profetizar e dizer para você. Te acalma. Te acalma. Quem sabe Deus falou algo para você. Você não está entendendo nada. Você não está compreendendo a voz de Deus. É pela fé. Olha para cá. Deus está falando contigo. Tem coisa que Deus falou para você. Você não está entendendo. Situações. É a mesma coisa alguém falar assim, Abraão. Sai. Sem destino, irmão. Terra. Derébia. Cantará. Massúria. Deus me trouxe aqui para profetizar. na vida de alguém que entrou nessa live. Essa live, ela me dá a resposta de Deus sobre a tua vida. Você não veio por acaso aqui, não? Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Pastor Diego não veio brigar de fazer live aqui, não, irmão. Não. A gente está aqui, tem um preço. Quanto mais é dado, mais é cobrado. A gente se prepara para entregar algo de Deus para a tua vida. Não é de qualquer maneira, não. O altar tem que estar limpo. Para Deus mandar fogo, tem que consertar o altar. Eita, nega, é vassúria. Não é de qualquer maneira que Deus opera, não. E Deus me trouxe aqui para dizer. Abraão, sai. Tem momento, irmão, que a gente tem que desagarrar. De certa situação. E tem gente aqui que está no processo. Que só você e Deus sabem a tua luta. Tem momentos, irmão. Olha para cá você que entrou. Tem momentos que Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir. Mas Deus vai falar o que você precisa ouvir. E Deus te trouxe aqui para te dizer. Ei, recebe tu minha direção. Eita. Entra tu na minha direção porque eu estou falando contigo. Tu não pediu para ouvir a voz. A palavra não cai para o terra, irmão. A palavra não mente. Tem momento, irmão, que Satanás ainda está dizendo aqui. Quanta gente entrou aqui nessa live. Satanás quer abalar a tua fé. Quer jogar a tua fé no buraco. Quer fazer você desacreditar em tudo que Deus falou sobre a tua vida. Ei, você que entrou aqui. Mas Deus me dec... Ai, decantaram a massúria. A indelavossébria. Deus me trouxe aqui para profetizar sobre a tua vida. Você que marcou um encontro marcado com Deus. Hoje aqui nesta live. Vai ter festa. Vai ter alegria. E vai dar tempo. Declara aí. Vai ter festa. Eu estou pregando para alguém aqui. Que você não está entendendo nada. Está compreendendo. Não está compreendendo o processo. O processo amarga. O processo dói. Tudo dificulta. É levante cima de levante. Quando é uma coisa, é outra. É em nevasio de orguemene terra. Canta na terra, mulher. Meu Deus, será que essa live é para mim? Deus te trouxe. Senta e ouve. É pela fé. Deus vai agir na situação hoje. Diga aí. É pela fé. Declara nos comentários. Deus está aumentando a minha fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está entregando terra aqui hoje. Nesta live. Ferramenta. Deus está aumentando a tua fé. Para você alcançar o teu milagre. Terra. Olha para cá. Deus está dizendo. Tem gigante tombando hoje. Na tua vida, na tua casa, na tua família. O gigante está caindo hoje. Pelo poder da palavra, pelo poder da fé. Declara dizer. Eu creio. Eu recebo. Esta palavra é para mim. Deus está falando comigo. Você crê nisso, irmão? Isso é só para quem crê nos derrevas. Subia. É só para quem crê no milagre. Deus aparece para Abraão. Diga, Abraão. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Deus manda dizer para alguém. Canta. Canta. Canta entre os derrevas. Subia. Cala. Masuide. Cantarabia. Comanai. Tu não está entendendo nada, né? Meu Deus. É forte. É mistério. Tem gente aqui com o coração. Falta sair pela boca. Ai, meu Deus. É forte. Você não está entendendo nada. Porque quando o controle está na tua mão. Você está controlando. Deus está falando com você que está entrando aí. Aleluia. Quando o controle está na tua mão. Está tudo bem. Mas depois. Você que entrou aí. O controle está na tua mão. Você fala. Meu Deus. E agora? Nunca aconteceu isso comigo? Abraão precisou sair da sua própria casa. Da tua parentela. Para receber uma exaltação de Deus. E tem coisa aí, ó. Terra. Que saiu fora do teu alcance. Fora da tua petição. Deus está falando com você que está entrando aí. A fé é o firme fundamento das coisas. Que não se vê. Tem gente que precisa pegar para acreditar que Deus vai fazer na terra. Cala, maço. E Deus manda te dizer. Ai, decanta. Arábia comanai. Prepara tu o giro que eu vou dar na terra. É. O giro de surpresa. Meu Deus. É forte. Deus está falando com alguém que entrou aqui. Prepara. Porque tem uns... Ai, decanta. O giro de repulho. Isso. Bota aí. Eu recebo o giro de Deus. Eu recebo a virada de Deus. Deus está dizendo. Eu vou virar. Eu vou fazer. Você vai contemplar. E também vai agradecer. Bota aí. Eu vou agradecer pelo giro de Deus. Tereme face de homem. Cantarabia comanabia súpia. Tu vai agradecer. Porque eu vou fazer o giro na terra. Ei, Abraão. Eu estou contemplando tudo. Tu não está entendendo. Por que o marido está assim. Por que é filho, filho, neto, tio, avó, mãe. Ou sei lá, tanta coisa. Tu não está contemplando. Tu, mas Deus te trouxe aqui para te dizer. Deus marcou o encontro. Ó. Nessa noite feliz. Deixa a Débrica aqui, ó. Nesse santo lugar. Eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é alto a paz. Gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Você marcou o encontro com Deus aqui nessa live? Aqui não é brincadeira, não. Nessa noite feliz. Nesse santo lugar. Eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real a sua paz. Gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Ó, escuta. Basta que me toque, Senhor. Para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está. Tua mão me ajudará. Basta que me toque, Senhor. Ele está tocando aí agora. Eita. Papai está tocando na tua casa. Fala aí. Toca-me, Senhor. Com brasa viva do altar. Deus está me falando dica, filho. Que tem fogo do Espírito Santo descendo na casa de alguém que está me assistindo agora. Aleluia. Tem fogo. Fogo está queimando. Para resolver os problemas. Para tirar a dúvida. Entra na Eva Súpia. Com a solução. Diga que eu sou socorro para o aflito. Por necessitado. Toéu, Deus. Você pediu uma resposta. Deus manda te dizer. Toéu assinando embaixo. Oxi. A vitória de alguém. Cala, macho. E bota aí. Deus está assinando a minha vitória. Declare os comentários. É pela fé. É pela fé. Como eu não vou crer num Deus que opera em sinais maravilhas e prodígio. O Deus que dá saúde. O Deus que opera. E o Deus que faz ebuliço. É pela fé. Tem gente aqui que entrou. Entrou nessa live e tem gente questionando a você. Meu Deus. No meio de uma multidão dessa. Tanta gente. Aí você fala. Eu sou pequenininha. Eu sou pequenininho. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Existe gente esforçada. Não existe melhor do que ninguém. Existe gente esforçada. É diferente. Gente que abraça a causa nos derré e vai no mistério. Deus está falando com você. Com você e pronto. Acabou. Deus não opera no meio da dúvida. Ele está dizendo. Eu opero através da fé. Quem é que vai dar um filho em sacrifício, minha filha? Qual é a mãe e o pai que dá o sacrifício para Deus? É a fé. Sabendo que Deus. Terebia, cantaraba. Olha só. Quem é, irmãos? Aleluia. Deus fala assim para alguém. Diga para alguém aqui. Que entrou nessa live, irmão. Eu estou todo arrepiado. O couro da cabeça. Os braços. Senhor Jesus fala assim. Diga para alguém aqui. Que o nunca mais de Deus vai alcançar a história de um rebuliço de derré. Vá subir com manáio. Ai, decantaraba. Fala que o nunca mais. Deus está pondo basta. Ele está. E você diga. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Te assustar, gato. Porque eu já estou entrando. Meu Deus. Sabe o que o Espírito Santo me trouxe aqui, irmão? Pela misericórdia de Deus. Que sem ele eu não faço nada. Se o Espírito Santo sair de mim, isso aqui tudo acaba. Canta na terra. Espírito Santo falou assim para mim. Diga. Qual é a mãe que tira da boca dos seus filhos para dar para um profeta? Hum? Qual é a mãe, você que entrou aí? Qual é a mãe que tira da boca dos seus filhos o que tens em casa? Deus já preparou um caminho? Uma cobertura para o profeta? Deus está falando com alguém aqui? Vai lá que tem uma mulher. Hã? Eu já preparei uma mulher para cuidar de ti. Eu preparei. O que que tu tens, mulher? Ela estava pegando... Ó, é mistério, irmão. Eita. É buliço. Tem gente aqui que está vivendo. É pela fé. É pela fé. Estão falando que a vitória vai acontecer, mas até agora você não viu nada chover. Aí o que que o profeta disse? Mulher, o que que tu tens, senhora? Eu tenho a farinha. Tenho um pouquinhozinho. Eita, né, guerreiro. E só dá para eu me fazer um bolo. Eu comei o meu filho, comei e morrer. Comei e morrer. Mistério, irmão. Mas ela tirou da boca do seu filho e da própria boca dela para dar para o profeta. O que eu estou falando aqui não é para você me dar nada, não. Não, eu prego aqui mesmo por amor a Deus. O que eu estou dizendo? Que ela obedeceu e acreditou no que Deus falou para ela. Ela não quis saber se ela ia morrer, se ia passar fome. Mas ela creu na palavra do profeta sem entender. Tem gente aqui que Deus está dizendo, cadê o teu creio, cadê o teu acreditar? Eu quero te dizer, se Deus falou, está falado. Se o adversário da tua alma falou, eu quero dizer, está falido em nome de Jesus. Se Deus falou, vai se cumprir palavra por palavra. É pela fé. Ela entrega o bolo na mão do profeta. Deus vai dizer para você que entrou aqui. Meu Deus, eu estou arrepiado. Deus está dizendo, eu não vou trabalhar nas coisas grandes, mulher. Ei, homem, eu não vou trabalhar nas coisas grandes. Vou trabalhar na coisa pequena. E do pequeno, eu vou fazer virar grande. Digita a delegalidade nesta live para que essa palavra se cumpra. Do pequeno, Deus vai virar o grande. Deus vai transformar em grande. Taca lá, mãe. Tem milagre. Tem prosperidade. Tem o nunca mais de Deus. Digita aí. O nunca mais de Deus. Declara. Declara os comentários. O nunca mais de Deus está me alcançando hoje. O nunca mais, que nunca mais é essa, pastor executador. Então, não. A Bíblia diz. Você que está aí na mídia social, corre aqui para o YouTube, irmão. Me procura lá. Pastor Diego França. Vem para o YouTube correndo. Corre para cá. Amém? Estou ao vivo agora. Corre aqui para o YouTube. Tem bastante gente aqui no YouTube. Venha cultuar para cá. Amém, irmãos? Olha só o mistério, irmão. Alá, mãe. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. O nunca mais de Deus. Pastor, onde está isso? Eu estou para você. Aleluia. Ela obedeceu. Só foi ela obedecer. O milagre acontece. Ela vem. Olha. Mistério. De rebuliço. Ela prepara o bolo. Um pequeno bolo ali. E ela dá na mão do profeta. Isso é o quê, irmão? É fé. É fé. Ela acreditou na palavra do profeta. A Bíblia diz. Crê nos profetas e prosperarei. Isso é bíblico. Olha aqui. Isso é palavra, irmão. Crê nos profetas e prosperareis. Pela fé, Abraão conquistou. Hebreus 11. Você que está na tua casa. Se você meditar nisso daqui, irmão. Você vai ver que Deus não mente para ninguém. Mas Deus está falando para você que entrou em terra, Eva. Não olha tu para a fraqueza. Terra. Tem gente que entra aqui. Deus manda dizer que você está olhando o cenário. Mas você esqueceu do que Deus falou para você. Será que Deus precisa falar 30 vezes para você acreditar que ele vai fazer na tua vida? Se ele disse, não tem martelo do inferno que revolga a sentença de Deus sobre a tua vida. Deus está despedaçando da tua vida, na tua casa, o que não presta. Ele está entrando. E o nunca mais, o próspera, o efata de Deus, vai abençoar. Tem gente na preocupação aqui, ó. E Deus está dizendo, eu vou entrar na tua derreba subcomasté, na tua decanta, na tua preocupação. Aqui, eita, tu, quem está no comando sou eu. Eu que governo os plano. Quem é? Olha para cá, irmão, pela fé. Sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais. Vai para uma terra que te mostrarei, que te engrandecerei. Fartei e farei de ti uma grande nação, uma grande bênção. Mas ele sai do conforto, irmão. Ó, eu vou falar algo para você que está entrando aí. Para e escute, depois fala. Deus não fala comigo. Claro, não para para ouvir Deus falar. Não para para ouvir. O remédio de Deus. Deus está dizendo, para para ouvir. Senta, coma, presta atenção. Se é para falar mal da vida dos outros. Ah, fulano penteou o cabelo do jeito errado. Hoje o fulano colocou o olho de cor de tal. Mas não para para ouvir Deus falar. A terra está incomodada muito com a vida dos outros. Se preocupa com a sua vida com Deus. Se você estiver bem com Deus, o resto é resto, minha irmã. Você não tem o que dar satisfação para ninguém, não. O teu negócio é com Deus, não é com o homem da terra, não. O teu negócio é com Deus. Porque quando você cair de cama, quando você sofrer, ninguém vai te socorrer, não. Quem vai te socorrer é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. É Deus, não é o homem. Não é o pastor de ele que vai te socorrer, não. Quem vai te socorrer é Deus. Então, entra, escuta o que ele está falando aqui. É Deus que vai socorrer a tua casa, a tua família, a tua vida. É Deus, a mão poderosa dele. É Deus que está indo aí agora. Eleva sobre, camais. Eu seria hipócrita. Hipócrita. Olha para cá. Em trazer pessoas para me seguir. E fazer do jeito que eu quero, não. Você tem que fazer do jeito que Deus quer. Não é do meu jeito, não. Eu sou um instrumento. Você está entendendo? Eu tenho que explicar a vontade do meu Deus. A vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ai, derreba sobre, comenube, face, idiotéria súbia. Tecã, taramai. Olha tu que entra nesse rebuliço de reprôfia. Tecã, maçui. Ó, o que eu acho mais interessante. Versículo 8. Pela fé Abraão, quando o chamado obedeceu a fim de ir para um lugar, devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. É a mesma coisa ao dizer, Abraão, vai. Sai da tua casa, arruma tuas malas, fulano. Mas você fala para Deus, onde que eu vou? Meu Deus, para onde que eu vou? Mas Abraão só obedeceu, arrumou a mala. Canta na terra. Tem hora que Deus fala umas coisas para a gente que a gente não entende. Deus está falando que tem gente aqui que não está entendendo nada. Mas Deus falou contigo. Deus está dizendo, obedece. Obedece. Que adianta? Sacrificar. Mas o negócio é obedecer o segredo. O mistério está no obedece. Abraão não tinha nem rumo, nem ele, nem beira para ir. Mas a ordem é, sai. Sai. Se Deus falou, está falado, minha filha. Não entra na contramão de Deus, não. Que você se arrebenta todinha. Abraão, sai, Abraão. É pela fé. Se Deus obedeceu, se Deus mandou, dá sete voltas em volta da tua casa, dá sete voltas. Se ele falou, está falado. Se Deus falou. Agora, se ele não falou, minha filha, eu não responsabilizo, não. Se Deus falou para você fazer, então, faça. Porque ele sabe o que ele está falando. Se Deus falou, está falado. Obedeça. Tem muita gente perdendo a vitória porque não obedece. Tem dificuldade de obedecer. Tem dificuldade de ouvir. Às vezes a gente fala, 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 fala. Fala agora, Deus fala, agora eu vou te responder, responder. E você precisa ouvir, 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 ouvir. Nem sempre derreva súpia. Meu Deus, é forte. Ai, pastor, que live é essa, irmãos? Glórias a Deus, glorificada a Deus. E essa live aqui, eu estou aqui por amor a Cristo. Por amor ao Evangelho. Não por dinheiro. Nem número de conto eu coloco aqui. Se alguém falar assim, pastor, eu estou botando número de conto. Está pecando contra o Espírito Santo. Esse pecado eu não levo, não. Eu não peço dinheiro. Não critico quem põe. Pelo amor de Deus, irmão. Amo todos. Mas eu não prego por dinheiro, não. Nunca preguei por dinheiro. Graças a Deus. Não cobro para pregar. Faço por amor e continuo fazendo por amor. Agora, olha para cá você que está entrando. Olha para cá você que está entrando aqui, irmão. Eu vou te dizer. As pessoas podem pôr defeito, pode falar em tudo. Mas aqui, eu vejo muito testemunho e eu vejo Deus agindo pela misericórdia. Porque eu não sou melhor do que ninguém, não, irmão. Eu não sou melhor do que você, não. Quanto mais dado é cobrado. Eu estou falando. Por que, pastor, você está falando isso? Para você saber que o real propósito aqui é Jesus e é edificar vidas. É edificar vidas. Para quem é novo no canal. Entendeu? Então, irmãos. Eu vou te dizer. Abraão, ele ouve a voz de Deus e fala, sai. Sem destino. Tem gente aqui que o Espírito Santo está falando através dessa palavra. Fé é o filme em fundamento das coisas que não se vê. Tem gente que não está vendo nada, mas Deus está falando. E o inimigo está pondo um cenário na tua frente que Deus está dizendo é mentira. Não olha para aquilo que o inferno está falando. Ai, te calamaço. E você que está aí, ó. Deus está dizendo não olha para a fronta do adversário da tua alma. Não olha o que está acontecendo aí. Não olha na tua volta. Porque a tua volta não vai definir o que Deus está falando. Deus está dizendo o que vai definir. Aonde você vai chegar. O que vai acontecer na tua vida. É a palavra. É Deus. Deus está dizendo. Eu vou fazer você romper. Eu vou fazer você chegar. Eu vou fazer você triunfar. Vai acontecer. Ei. De calamaçúria. Deus está dizendo. Diga para alguém que entrou aqui pedindo resposta. Que o meu nunca mais. Que o meu basta. Está entrando na vida de alguém hoje. Tem alguém aqui com todas as dores e dificuldade. Pressão do inimigo tem descaído sobre você. Tem gente que está aqui. Terra. Nerebia. Cantará. Massúria. Deus manda te dizer. Tem gente que entrou nessa live aqui, ó. Com toda dificuldade. O vento está balanceando. A teia está voando. Mas você está aí. Ouvindo a voz de Deus. Suportando o mar. Que Deus está dizendo. Suporta. Porque vai ter vitória. Suporta. Porque eu vou fazer o ebuliço. Suporta. Porque vai ter surpresa. Declara os comentários. Vai ter surpresa de Deus. Dê legalidade para que essa palavra se cumpra. Vai ter surpresa de Deus. Deus está dizendo. Eu falei. E não volta atrás daquilo que eu falei. Está determinado. Está carimbado. Deus está batendo o martelo hoje. E você digita. É para mim. Deus está falando comigo. Deus está batendo o martelo dele. Sobre a vida de alguém. Repreendendo. Ele te trouxe nessa live aqui para te dizer. Eu sou. Terra. Assume a surpresa. Eu sei mover as coisas pequenas. Deus manda dizer para mim. Eu vou pegar aquilo que não dá nada. Aquilo que tu não dá valor. Eu vou te fazer uma surpresa. Deus vai fazer uma surpresa para alguém que está aqui diante do que Deus está falando. Diante dessa revelação. É. Vai ter surpresa. Vai ter festa. Vai ter comemoração de milagre. Vai ter. O profeta bate na casa da mulher. Ela seca. Ela pegava aqueles punhadinhos de lenha. Ia fazer comida. O único bolo. A farinha. A farinha da panela. O azeite da botinha. Não vai acabar. Assim diz o Senhor para ti. Não vai. Eita. Teré. Vassúria. A única cor que ela tinha. Vai mulher. Qual é a mãe? Que tira. Dos seus filhos. Para dar para um profeta. Irmão. Tem que. Tem que. Crer em Deus. Tem que ser crente. Tem que crer. Vassúria. Deus está falando para alguém aqui. Tem coisa aí que eu permiti. O vento soprou. Chega até a subiar. Você fala. Deus. Eu nem sei como eu estou. É viva. Eu nem sei como eu estou. É de pé. Sabe por que você está de pé? Você está viva? Está vivo? É porque Deus está contigo. Com a tua casa. É. É mistério. Eu estou arrepiado. Irmão aqui. Calamai. Dio menerreva. Assúria. Terépia. Canta na terra. Pode tu cantar. Ó. Tu vai ver o que eu vou fazer na terra. Pode tu agradecer. Porque o pão peste vai descendo. Tem providência batendo na porta da casa de alguém. Se o inimigo quer te envergonhar. Deus está batendo toda a fúria hoje por terra. Ele te trouxe aqui para confortar falar com você. E dizer. É contigo. Vai ter vida e vai ter festa. Vai ter alegria. Ei. Tu vai sentar com gente. Ainda vai comemorar do que Deus está falando nesse dia de hoje. Vai comemorar. Não importa que hora e que horário que você vai ver depois. Tem pessoas que vão ver gravado depois. Mas Deus está dizendo. Eu sou rebelição. É pela fé. Ela atira. Ela dá para o profeta. Quando ela dá para o profeta. Ela obedece. É comer e viver. Mas ela optou a crer. A confiar. Deus está dizendo. Você tem duas opções nesse dia de hoje. Acreditar ou morrer. Pastor, você é doido? Você não. Se você crer. Tu vai ver a glória de Deus nesse lugar. É pela fé. Abraão. A gente sacrifica sabendo que ó. O céu vai descer com fogo e vai responder. Deus está dizendo. Eu estou vendo o seu sacrifício. É pela fé que você está assistindo essa live. É pela fé. A Bíblia diz que pela fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a fé está entrando dentro do teu coração. A Bíblia diz que a fé move montanhas. Ela move montanhas. E a fé vai fazer um réminasubi de cometem derétia. Derebia comasubi na tua vida. E vai mover aí montanha. Vai mover. Deus está falando para você que entrou aí. Eu vou mover o remoliço. Para tu saber que eu sou Deus na terra. Ai, decala, maçutinha. Quieta, descansa. Porque o meu nome é surpresa. Ela arranca da própria boca do teu filho. Para dar para o profeta. Quando ela entrega lá o bolo. O profeta. Ela faz preparo. E dá para o profeta. Automaticamente a palavra de Deus. Desce o profeta e disse. Mulher. Nunca mais. Eita. Que Deus está falando com alguém aqui nessa live. Derreia. Vassúbia. Meu Deus. Quando ela entrega. Ó. Deus está dando a resposta para alguém aqui. O profeta faz. Mulher. Nunca mais. Vai faltar o azeite na botiza e a farinha na panela. Deus está falando para você. Nunca mais. Deus está pondo. Não basta hoje. No sofrimento de alguém que entrou aqui. Você pode ter dez sofrimentos. Você pode ter cinco sofrimentos. Você que entrou aí. Mas Deus está falando. Mais em um hoje. Deus está dando um acabo hoje para o terra. Calamaste. Calamaste. Biafaste. De comaste. Deus está dizendo. Eu estou dando um acabo de um sofrimento hoje na tua vida. Para o nunca mais de Deus. Nunca mais você vai ver esse cinco cílios te afrontar. Quem é esse cinco cílios afrontar? O exército do Deus vivo. Deus está falando para ti. Você que está nessa live. Estou eu quebrando a cadeia hoje. Deus está pondo um basta em um sofrimento. Que está te picando. Tirando a tua paz. E é pela fé que o gigante está tomando a tua casa. Deus está mudando o decreto. A rota. A sentença. O... Ei, minava. Sobrião. Dará, miacomalai. Deus está mudando o cenário hoje. Digita aí. Eu recebo. Eu creio. Dê legalidade para que esta palavra se cumpra sobre a tua vida. Deus está mudando a sentença hoje. Ele está mudando e o nunca mais vai entrar. Para não acontecer mais. Não vai mais acontecer. Deus está te falando. Eu contemplo tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo a mente bagunçada. O inimigo tira na tua paz. Quando não vem, pessoalmente envia o secretário. Hã? Canta na terra. Dê cantará. Quando não vem, envia o secretário. Mas o senhor está dizendo. Eu estou vendo tudo. Eu contemplo tudo. Eu permito. A lava, a sube e com a mata. Eita. É mistério. Tudo. Ei, Abraão. Grande vai ser o que eu vou pôr na tua mão. Grande vai ser. A prosperidade. Deus está dizendo. Diga que eu estou entrando dentro da casa de hoje de alguém. E mandando a miséria. O próprio é vergonha. Derrota e mora. Está saindo toda a miséria. Está saindo toda a miséria da tua casa, do meio da tua família. Está caindo puta agora. Deus está dizendo. Não vai faltar. Não vai faltar o azeite. Declare o comentário. Não vai faltar o azeite. Declare. Não vai faltar o azeite e a farinha da panela. Não vai faltar. Deus está dizendo a minha fé. Vou morrer. Deus está dizendo. Não vai morrer, não. Alá, 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 Alá. Alá, Alá, Alá. Vento vem. Para fazer assim com o teu barco. Virar. Tecabássia. Mas Deus está dizendo. Vento vem. Mas Deus faz assim com a mão. Aquieta-te vento. Aquieta-te mar. E Deus está dizendo. A tempestade que manda nela sou eu. O mar é meu. O barco é meu. Você é meu. Tudo é meu. Canta. Canta. Ai, de calavaço. I, de rébia. Deus está dizendo. Eu te marquei. Trouxe aqui para te dizer. Tu chega em segurança. Tu chega no final dessa tempestade. Tu atravessa esse mar navegando. Porque quando eu estou dentro. Jesus diz. O barco não afunda. Tu pode passar uns perrengues. Pode passar um medo. Tu pode passar o sofrimento. Que foda. Mas Deus está dizendo. Eu entro contigo. Então basta. Eu não basta. Tem gente que Deus vai dizer. Eu trouxe você aqui nessa live. Xie. É. Escuta. Tu que entrou nesse derrebo. Entra. Ele está falando para você, Abraão. É pela fé. Você não está entendendo nada. Somente obedeça o que eu estou te falando. Ouve a minha voz. Fala aquilo que está tirando a tua paz. Vai para lá. Vai. 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 Que eu quero ouvir Jesus falar. Eu vou olhar para o que aquilo Cristo está falando. Olha para cá você que entrou aqui. Está me assistindo. Redorre a tua atenção. Para para ouvir. É fácil eu crer naquilo que eu estou vendo, né? É muito fácil crer naquilo que está acontecendo. É muito fácil. É. Mas Deus está te chamando a tua atenção aqui agora. Agora, eu quero ver você crer. E acreditar em ser crente. Na hora que o azeite está faltando. Na hora que a prova bate na porta da tua casa. É fácil pregar o que eu estou pregando. Agora, viver é o que nós temos que ver. E Deus está falando para alguém aqui. Tem gente que está vivendo na pele. Na pele. O que só falta para você. Sobrou para você. Sobrou não. Porque Deus não é sobra, não. O que? A única alternativa para você é Deus. Ó, para você que entrou aí. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o mundo. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem? É da vizinha? É do vizinho? É do amigo? É do parente? Não. O meu socorro vem do Senhor. É do Senhor o teu socorro. É do pastor Diego? Não. Não. O teu socorro, ó. É lá. Nereva súbia. Canta na terra. Estou eu, Nereva súbia. Diz o Senhor para alguém que entrou aqui. Destravando hoje um Nereva súbia. Na Arábia comandar. Nereva súbia. Eita que Deus fala na terra. Estou eu destravando um rebuliço para alguém. E Deus está dizendo, fique em paz. Viu? Fica tu em paz que entrou aí. Ó. Porque eu estou quebrando as cadeias e os grilhões. Para que uma surpresa chegue na porta da tua casa. Para que o meu de repente venha te surpreender. Você está aí na dúvida. Deus está dizendo, eu estou mandando socorro aí, ó. O botão da emergência de Deus te diga, eu creio. Vou eu socorrer. Diz o Senhor, eu vou dar sinal para tu saber que eu sou. Que eu entro nos ebuliços da terra. Faço como eu quero. Remova as pedras e tu canta do outro lado dizendo, o Senhor é Deus. Deus está dizendo para alguém aqui, ei. Abraão saiu sem destino. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui. Tem gente que está aqui me assistindo. Escuta. Olha o que o Espírito Santo está falando. É como se te desmontava. Meu Deus, o que é isso? É forte demais. Tirou tua desestrutura. Perdeu a direção. Entre. Dereva a Súria. Meu Deus. Canta na terra. Tem milagre chegando e eu estou todo arrepiado. Tem alguém aqui. Perdeu. Entrou uma desorganização. O inimigo bagunçou. Casterra na terra. Meu Deus. O que é isso, Jeová? Que live é essa? Mas o Senhor fala, diga. Deca lá, maçã. Que até a bagunça, quem permite, sou eu. Diga. Que até os derreva a Súbia. Até os soprar. Até a pessoa ficar meio assim. Meu Deus, é o que está acontecendo? Diga que fui eu. Que estou no comando da história da situação. Porque até aquele que tenta atrapalhar. Está fazendo um favor. Você sabia disso? Deus está dizendo. Eu dou ordem até as trevas. Eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos agindo eu. Quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor está dizendo. Operando eu, quem impedirá? O Senhor está falando para você, Tchacchieta. Porque até a tua sem direção, eu sou a tua direção. Bota aí Deus e a minha direção. Deus está dizendo, eu estou pondo um novo caminho, uma nova rota na tua frente. Você que entrou, eu estou pondo uma nova direção. Na tua vida, no teu caminho. Estou transformando, estou quebrando o ar, cortando a lança. Queimando os carros no fogo. Estou desfazendo. Tem gente dizendo, Deus, eu vou morrer. Não vai morrer não, mulher. Deus está dizendo, isso é só o comecinho. De um grande sinal, de uma grande providência. Deus trouxe alguém para dizer. Eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua súplica. Estou eu derramando, dereba. Alguém entrou nessa live, está me assistindo. Canta, irmão. Isso é só o mistério de Deus. Deus está me dando um ebuliço aqui. A lábia comanaia é uma irmã que está me assistindo. Nessa live. O Espírito de Deus manda te dizer assim. Tu está aí ligada com Deus. Fala no Deus. Fala comigo, fala comigo. Ele fala. Escuta! Terra. Deus está aplicando em ti. Um remédio. Mistério. Deus está aplicando o anjo do Senhor. Enviado por Deus. Vai aplicar um remédio em ti. Nas tuas veias. No teu sangue. Nos terrevas súbia. Nos teus decomas subnerrévia. E vai injetar nas tuas veias um remédio. O Espírito Santo fala. Fala que eu sou um remédio. Eu sou a dose mais forte. Diga que eu sou a cura. A libertação. Eita glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Deus fala. Dica que eu vou curar alguém. Terra. E hoje alguém está sendo curado aqui agora. E o anjo toca. Enviado, dado a ordem por Deus. Ninguém manda em anjo. Quem manda em anjo é Deus. O irmão. Ninguém deve pedir nada para anjo. Não se deve. É pecado. Agora, a gente pede para Deus. E Deus manda o anjo. Aí o anjo obedece. Nós pedimos primeiro para Deus. E Deus, por ordem de Deus. Ele vem fazer o que tem que fazer. Deus dará ordem aos seus anjos. Aos teus caminhos. Para que guardem todo o teu respeito. Então, o primeiro é lá. Aí, aqui funciona aqui embaixo. Não adianta você pedir para anjo. Porque não tem esse negócio, não. Primeiro é lá. E por ordem de Deus. Escuta tu. Por ordem do Senhor. Aquele que fez os céus e a terra. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus da Bíblia Sagrada. O anjo vai descer. E vai entregar um remédio. Ai, Jesus. É mistério do céu. Entre os derrebuliço da decomaçaio. Alguém fala assim. Esse pastor é louco. Eu não, irmão. Não tem um corpo. Se Deus me revela dessa maneira. Entendeu? E Deus me cobre com teu sangue. Os invejosos. Que caem por terra em nome de Jesus. Deus não trabalha medo de inveja, não. Vai se converter. Vai aceitar Jesus. Vai buscar que Deus usa muito mais e melhor. Viu? Busca. Deus vai se converter. Se converte. Os invejosos. Que Deus não trabalha com a inveja, não. Quem usa a inveja é Satanás. Precisa ter um encontro com Jesus. Um encontro real com Jesus. Que se Jesus tocar trombeta, tu vai pro inferno, viu? Se redime não pra você ver o que acontece contigo. Vai aceitar Jesus purificar e arrancar tudo que não presta o teu coração. Continuar vivendo. Perseguindo e invejando a vida dos outros. Se Jesus voltar agora, tu fica, viu? Tu fica. Jesus tá às portas. Tu é doido? Tô não. Fala a verdade, meu irmão. Hum? É mistério. Só Deus sabe o sofrimento de muita gente aqui. Entendeu? Quem tem compromisso com Deus não tem tempo pra ficar perseguindo a vida de ninguém. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é o culpado com as coisas do céu. A mente dele tá lá, ó. Lá. Lá. É lá. No trono. Eita, que é mistério porque Deus está aqui. E Deus tá falando pra alguém aqui. Tô eu entregando um remédio na mão de alguém a qual não tem na terra. Alguém precisa de uma cura. E esta cura, estou eu entregando nas tuas mãos hoje. Recebe e levanta as tuas mãos aí agora. Que Deus está descendo uma cura. Halabia comanai devassa. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Hã? Aleluia. Tá na Bíblia? Tá. A Bíblia diz assim, Jesus fez milagres. Agora nem aqui. É tanto milagre que Jesus fez que a Bíblia não daria pra registrar tantos milagres. Hã? O anjo descia e dizia, come e bebe e vai, porque a tua caminhada é longa. Deus tá falando com alguém aqui. Deus tá dando um alimento espiritual pra alguém hoje aqui. Comer algo espiritual do céu para te fortalecer. Para tu caminhar e mais uma milha adiante. Entendeu? Buscais o reino de Deus, a sua justiça. Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você achar que o negócio é aqui na terra, você vai perecer. Mas enquanto você colocar Deus em primeiro lugar, da tua família, da tua casa, do teu casamento. Quando você colocar em primeiro lugar, eu quero... Não tem diabo na face da terra que te mata. Porque ninguém derruba Deus. Tá pra nascer alguém, irmão. Que afronta o nosso Deus vivo. Eita, né, reva sobrecomenubifá. Estermina suminécia. Meu Deus. Ai! Releve a... Eu tô sentindo ele aqui nessa live hoje, irmão. O Espírito Santo tá pra lá e pra cá hoje, ó. Trabalhando dentro de casa. Levantando o aflito. Renovando as forças de alguém. Para entregar a resposta ao nunca mais. Eita, reva, subia. Dê, calai. Deus manda dizer pra você. Eu sei. Eu contemplo e tô vendo tudo a luta, a guerra. Mas Deus tá dizendo pra alguém. Ai, meu Deus do céu, é forte. Jesus pode falar, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Ele tá dizendo, conta você que entrou aí, ó. Você que está entre os de révia. Na Arábia, cantará, Massúria. Conta sete dias. Para quê? Deus tá falando, sabe para quê? Eu organizar. Entendas tu bem. Para organizar uma situação. Aí tem gente que pensa, vai ser aquele problema. Não, calma tu. Deus, ele vai entrar durante sete dias. Para organizar um mistério, um rebuliço. Para organizar uma situação na vida de alguém que está aqui. E você diz, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Porque é pela fé. É pela fé. Ai, meu Deus do céu. Diz o Senhor, manifestarei. Falarei contigo. E não tu duvidas da minha surpresa, da minha voz. Porque eu falarei aos teus ouvidos. Tem gente que está como terra seca. O que é isso, pastor Diego? Terra seca que precisa da chuva. Que precisa ser molhada. Regarei a tua terra. Saciarei a tua semente. E darei o crescimento. Um novo crescimento. Te calamaço. E Deus manda dizer para você que entrou aí. Estou eu hoje. Meu Deus, é forte. Deus fala contigo. Você que entrou aí. Estou eu tirando o veneno do inimigo que entrou na tua horta. Para matar a tua plantação. Estou eu arrancando. Quebrando. E tu diz, eu creio, Deus. Eu creio, Deus. O Senhor está repreendendo. Neste momento. Deus está falando contigo. Estou eu arrancando. E regando com a água do Espírito Santo. Hoje aqui você diga. Eu recebo. Eu tomo posse. Essa lábia é comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando com a tua casa. Deus está falando com a tua família. Ele está falando aí. Você está sentado me assistindo. Ouvindo. E Deus está dizendo. Ei. Abraão nem sabia o rumo que ia tomar. Aquela mulher, ela poderia ter a incerteza. Que ela ia morrer e não ia acontecer nada. Hum? Mas o Michel está no crê. Que tem, Júlia? A farinha da panela. O azeite da botija. Meu Deus. É mistério. Deus está falando com alguém aqui. Não faltará. Olha. Deus está dizendo. Diga que eu vou surpreender a farinha de alguém aqui. O azeite vai se multiplicar. Vai multiplicar. É. Nere vai. De homenésia. O negócio é crer. O negócio é crer. É confiar. É ter fé. Olha só, irmãos. Pela fé. Pela fé. Versículo 8. Você que está entrando aí. Hebreus 11, 8. Pela fé a Abraão. Quando chamado. Obedeceu a fim. Para ir a um lugar que devia. Receber por herança. Se partiu sem saber onde receber por herança, irmão. É mistério de Deus. Abraão nem sabia onde estava o lugar da providência. Isso é só para quem acredita. Receber que herança, irmão? Receber a dádiva de Deus. E tem hora que para a gente receber o milagre, a gente tem que crer. E não é questionar, não. Não é reclamar, não. Mas ele disse. É que o meu milagre está lá do outro lado. Eu vou obedecer a Deus. Eu não sei o que vai acontecer no meio da minha caminhada. Eu não sei o que é que vai acontecer no meio do meu rumo. Da minha história. Mas se Deus falou. Ele responsabiliza qualquer dano que possa lhe acontecer. Deus está falando para alguém aqui. Se eu disse para você que vai cumprir, vai cumprir. Se o homem falou. Desacredita. O homem não cumpre em pé o que ele prometeu. Mas Deus cumpre sentado o que ele prometeu. Eita, é mistério. É mistério, irmão. Aleluia. O homem não cumpre em pé o que ele prometeu. Mas Deus sentado, ele promete. Ele cumpre o que ele fala. E não tem ninguém na face dessa terra. Que arranca o martelo de Deus sobre a vida de alguém. E Deus está dizendo. Eu cumpri. Eu disse. Você chegou onde você chegou. Foi porque eu permiti. E vou eu terminar a grande obra. E é pela fé. Deus está dizendo. Eu contemplei tudo. Eu vejo. Eu vejo tudo. E vou cumprir. Para que tu saiba que a minha assinatura é reboliço. Tem gente buscando a resposta da parte de Deus. Ele te trouxe aqui para dizer. Você te aquieta. Acalma. Tu entre os derrévia. Subi de comaté. Entra nas terras de Vargas. Sopria. Porque vai ter surpresa aí. Deus está botando por terra hoje. O espírito da miséria. Está indo embora. Ele está dizendo. Eu abro a porta. Aonde não tem porta. De preferência. Onde não tem parede. Tem alguém que Deus me revela que entrou aqui nesta live. O Senhor está falando com você. Você fez um plano. Meu Deus. É mistério. Você fez coisas. Você executou o propósito. Você executou o propósito de Deus aí. Mas só que você viu que o negócio não rendeu. Não. Deus está dizendo. Ei. Até o prejuízo faz parte do que eu vou fazer na tua vida. Você não está entendendo nada. As pancadas. As pecas. Os prejuízos. Deus se trouxe aqui para falar com você. Até o sofrimento. Eu vou entrar na humilhação. Porque é na humilhação que eu opero. Alguém está batido. Alguém olha para você e já olha dentro dos seus olhos. Tem gente que não consegue esconder não. O sofrimento. Mas Deus está dizendo. Diga que eu estou jogando por terra. O meu levantar. Deus está soprando hoje. Ai. De calamar. Se é você que entrou aí. Para. Para ouvir a voz de Deus. O Senhor está dizendo. Estou soprando o vento da novidade. Estou soprando o vento da prosperidade. A prosperidade. Digita aí. Eu recebo a prosperidade de Deus. Não é do pastor Diego não. Vai ter prosperidade aí. Vai ter palavras proféticas lançadas no trono de Deus. Deus está liberando algo nesta live hoje. Deus está tirando alguém da lama. Do poço. Da escassez. Do sofrimento. Da guerra. Te calamandarabia comandai. Deus está dizendo. Eu mudo a história hoje. Deus manda dizer para alguém. Estou eu mudando hoje. É hoje. Olha para cá. Eu estou mudando hoje. Derreva a sopria. A cena de alguém. Porque aquilo que vem para te matar vai te fortalecer. Derreba a cantarabia comandai. Tem gente que Deus está entendendo. Morreu. Cabojar. Deus aqui nada. Está começando. Uma iniciativa de Deus está entrando aí. Peca lá. Maçulha. Esta live Deus te trouxe para falar com você. Para abençoar a tua casa. O teu lar. Levanta a tua mão agora para receber algo da parte de Deus. Para receber algo do céu. Deus está derramando. A sorte de mesa. E eu quero proibir agora. Não vai faltar. Afala o azeite na botija. Não vai acabar. Se o inimigo olhou. Botou o dedo na tua cara. Deus está com você. Que eu estou aí. se Satanás olhou. Botou o dedo e disse assim para você. A fonte vai secar. Pois Deus está dizendo. Eu vou fazer a fonte jorrar. Nerebia cantará. Massúria. Vou eu fazer a fonte jorrar. Vai transbordar. Digita aí. O meu Deus vai fazer o transbordar. Declara. Declara. Deus vai fazer transbordar. Deus vai fazer a fonte de alguém transbordar. Está transbordando hoje. O transbordar de Deus. O efatá. Tem milagre acontecendo. Jesus vai fazer uma visita especial. Nesse Nerebia cantará. Massúria. Tem alguém que entrou aqui. Deus manda te dizer. Eu sou. Que vou fazer um ebuliço. Alguém vai ficar olhando. Deus vai entrar no mistério. Deus manda te dizer. Presta tua atenção. Nos neguerrevasé. Meu Deus. O que é isso? Tem gente que não vai entender. religioso. Não vai entender. Ó. Depois de acontecer. Fala. Deus não me avisa. Você que não prestou atenção. Deus vai entrar na casa de alguém. Ele vai entrar na rua. Aonde você estiver. Não precisa tu se preocupar. Deus. Eu moro no fim do mundo. Deus. É no fim do mundo que eu opero o milagre. Fala. Deus vai operar o milagre. Aonde eu estou. Declara aí. Delegada. É aonde você está. Que o milagre vai acontecer. Olha para cá. Você que entrou nessa live. Deus está dizendo. Aonde você estiver. Deus vai mandar. Ele vai até você. Não precisa se martirizar. Aí eu preciso mudar de endereço. De lugar. Não. Aonde você. Não precisa se preocupar na terra. Você pode estar lá. Se ele quiser te abençoar. Ele manda lá. Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você está assistindo aqui. Irmã. Pode preparar. Vai bater na porta. Viu? Se eu estou falando. É pelo Espírito de Deus. Se eu estiver mentindo. Deus me mata aqui. Me mata. Eu não brinco com coisa de Deus. Não. Irmão. Canta na terra. Vai bater na tua porta. Alma irmão. Isso daqui é com a pessoa. Mas isso é recado de Deus. E a pessoa sente. Porque a pessoa está ligada no céu. Vou eu fazer uma surpresa na porta. E vai bater na tua porta. Para tu saber. Que quando eu quero fazer. Tu não precisa correr atrás. Eu mando aí. É aí. Para eu. Ai. De cala. Para virar testemunho. Dizer. Esse. Você vai dizer. Vale a pena. Servir esse Deus. Vale a pena. Adorar. Obedecer a voz dele. Ai. De canta. Ará. Bia. Coma. Nói. Deus está dizendo. Não precisa mudar de cidade. De cada endereço. Eu vou fazer o rebuliço. A bênção vai ficar desesperada. Para correr atrás de você. Você que está nessa live. Vai correr atrás de você. Deus já marcou uma ordem. Ó. Já está endereçado. Endereçado. É um milagre de alguém. Para o endereço. A encomenda de Deus. Já está endereçado. Para abençoar a história. A centena da derreva subcamasté. Já está endereçado. Deus está dizendo. Eu já preparei tudo. Tem alguém. Hoje é hoje. Amanhã é amanhã. Não importa o momento que você vai ver essa live. Vai escuta tu. Deus está dizendo. Eu vou fazer uma surpresa. Hum. Que me amassui. Derebia. Tecamai. Releve-se. O Espírito de Deus. Aqui agora. Meu Deus. Que mistério é esse? Ele está me dizendo. Diga. Que eu estou entrando em lares agora. Arrancando pesos espirituais. Coisas que a terra não pode resolver. Olha tu. Tem livramento chegando. Terra é. Se Deus está falando coisa aqui para mim. Meu Deus. O que é isso? Jesus. Ele está falando para mim. Fala servo meu. Eu falo. Jesus. Eu falo. Tem gente que está aqui nessa live. E não pense tu. Presta a tua atenção. Aí o pastor está falando isso para me enontar. Não, não, não. Estou falando porque Deus está falando. Eu não tenho culpa. Se Deus fala aqui. Ele fala. Fale para alguém. Que nem viva. E vivo era para estar aqui. Nem era para você estar nesse derrevaçu. Canta nas terras. Olhando para a tela desse celular. Era para você já estar debaixo de uma cova. Canta tu na terra porque te dei livramento. Alayde canta da vassui. O vento passou perto de ti. E tu não percebeu. E tem gente aqui que o vento pegou. Mas o Senhor não deixou você sentir o vento. E que te ia levar você para o caminho da morte. Da escuridade. Meu Deus. É muito forte. E detalhe. Tem gente que ia descer. Você tem que estar preparado. E Deus te deu mais uma chance para você cantar. E exaltar o nome dEle. Mais uma chance para você dizer. Somente Ele é poderoso. Você está achando que você veio por aqui por um acaso? É? Você está achando que você está ouvindo essas palavras? Porque você caiu aqui. Porque apertou no botão? Ah, né? É, mas tu não sabe de nada. Derebe a canta. Deus está dizendo. Eu sei te avisar. Por mais que você fale assim. Não é comigo. Derebe a sobra. Sou eu que falo. Entre nos comenegue a sobra. Tu. Para tu saber que é Deus que fala contigo. Já passou isso pela tua cabeça. Já tu passaste na tua cabeça e disse assim. Estou eu aqui. Porque Deus me livrou. Eu acho que Deus me livrou. Acho não. Ele te livrou, viu? Não bota o acho não, tá? Isso é só uma confirmação. Para tu não achar que você está louco e está louco. Louco é o diabo. Você não é louco e ele é louco, não. Louco é Satanás. Deus está dizendo. Eu é velho e falo contigo. Depois que eu te contei, eu trago para confirmar. Neste naga sergue, é fácil, idioteca. Teca, lá, maçulha. Estou dando chance. Estou dando vida. Estou dando graça. Estou dando saúde. Digita aí. Eu recebo. Eu tomo passe. Deus está falando comigo. Declara. É porque Deus está dizendo. É a live da prosperidade. É a live que Deus está te alimentando, fortalecendo. E não deixa o maligno. Que o sangue de Jesus esteja nos umbrais da tua casa. Nas portas da tua casa, na tua família. Declara aí. O sangue de Jesus esteja sobre os meus umbrais. Jesus está passando o teu sangue. Declara aí. Jesus está passando o sangue nos umbrais da minha casa. Nos umbrais da minha família. Deus está dizendo. Não deixa o inimigo bagunçar com as suas emoções. Não deixa. Entra nas terras. Porque Deus te trouxe aqui para falar. Eu só permaneço no comando. No contrário. Ai, meu Deus. Deus está falando aqui. Diga para alguém que entrou aqui. Nos valores. Tem que ser eu. Tem que ser Deus. É. Pastor. Meu Deus. É muito forte. Deus está falando. Primeiro é Deus. Entra nos derrubar. Quando tu entrar. Tu vai ver que o negócio é Deus. Tem coisa. Olha para cá. Eu vou falar uma coisa para você que está entrando aí. Quem sabe você não quer ouvir isso. Você entrou para ouvir. Para ouvir o que Deus quer falar. E nem o que eu quero dizer. Deus está dizendo. Tem coisa que não é live não. Viu, amada. Ei, amado de Cristo. Tem coisa que não é a live não. Aqui é uma ajuda espiritual para você se levantar. Mas tem coisa que é você que tem que fazer. É você que tem que dar uma engrenada. É, bota o ouvido para ouvir. Ouça. Tem coisa que Jesus quer que você dobre o joelho na tua casa. Tem coisa que é você e Jesus e mais ninguém. Você está entendendo? Tem muita gente morrendo. Olha para cá, irmão. Você pode estar gostando. Mas tem que ouvir. Pega, 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 pega. Mas você esquece de se esforçar. De fechar a porta do teu quarto e você ter o seu secreto com Deus. E Deus falar com você e te fortalecer. Você está entendendo? O profeta fala. Agora o obedecer cabe a você. O obedecer, o esforçar é você. Se você não fizer algo para você, minha filha, ninguém vai fazer não. Se você não posicionar, não levantar dessa cama escura. Não levantar desse calço que você está vivendo. Ninguém vai vir para a mão para te ajudar, para te levantar, não. Então levanta, toma posição e anda. Jesus olhou para aquele cocheio. Levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não pegou as pernas dele lá e fez ele andar, não, não, não. É você que tem que andar. É você que crê. O profeta olha e fala. Mulher, o que tens? Então prepara o bolo. Prepara o bolo. Tem gente que quer que dê a comida na boca. E Deus está falando, não, tem coisa que é você. É atitude. É atitude. O profeta vai. Tem gente até. Meu Deus do céu. Jesus, que live é essa? Não quer ouvir a palavra? Na mão. Na mão complicado. A minha fala assim. Olha para cá você que é... Olha para cá você que entrou. Escuta a palavra. Olha, tem um profeta que se ele profetizar, você sara. Ah é? Sara? Então vai lá, na mão. Vai na casa de Eliseu. Chega lá. Olha para cá você que entrou nessa live. Deus está falando com você. Para para ouvir Deus falar. Hã? Essa palavra não vai cair por terra, mas só que vai te sarar e vai te tirar do problema difícil. Quando na mão chega, exército síria, poderoso, mas cheio de lepra na vida. Cheio de lepra carne. Ele falou, vou lá, o na mão vai passar a mão em mim, pronto, fico curado. Mas o na mão nem recebeu o profeta, você quer saber. Mas a hora do profeta disse assim, você quer ser curado? Você quer ser liberta? Você quer ser liberto? É forte, Michel. Então vai lá no Rio Jordão. Era o pior rio que tinha. Mergulha lá sete vezes, aí você vai ser curado. A Bíblia diz que na mão ficou todo nervoso. Ficou indignado. Por que ficou indignado? Ah, eu pensei que o profeta ia me receber. Ia passar a mão em mim e ia ser curado. Tem coisa que não é profeta que faz, não, meu irmão. É Deus. É você e Deus. É sua atitude. Hã? Vai mergulhar no Rio mais sujo. Eu vou dizer, não é seis vezes, não. É sete. Nem é duas, nem três. É sete. Mergulha. Vai. Ele não teve outra alternativa. Tem momentos. Eu vou dizer para você. Olha para cá. Nem tudo. Presta a tua atenção que entrou aí. Nem tudo é diabo. Nem tudo. Mas tem coisa que é você que precisa melhorar. É você que tem que olhar para dentro de você. Para eu estar pregando isso daqui, eu tenho que viver. A gente tem que olhar para dentro de nós. Eu estou dizendo, incluindo eu junto. Que é a espada que corta para aí, corta para cá também. A gente tem que olhar dentro da gente. E ver aonde está o problema. Para que Deus possa resolver o problema. Hã? Quando a gente olha para dentro, se humilha diante de Deus. Reconhece. A Bíblia diz que a misericórdia, ela desce. E desce com força. Você que entra aí. É pela fé, irmão. A lepra só sai quando a gente obedece. A lepra sai da nossa vida quando a gente reconhece que só é Deus. Que tem o domínio de todos sobre as coisas. Só Ele que nos purifica. Só Ele que nos dá vida e vigor. E um são. A lepra de Namã era o orgulho, a soberba. E Deus queria exatamente. Deus sempre vai vir na contramão do crente. Deus sempre vai vir na ferida. Para quê? Para te libertar. Você sabe aonde a libertação ela gera na vida do crente? Quando a libertação gera na minha vida e na tua vida. Tem uns que não gostam, vaza. Mas tem uns que falam, eu estou gostando dessa palavra. E glória a Deus por isso. Porque aquele que aceita a repreensão de Deus. É porque quer mudar de vida, quer subir. A verdadeira libertação. Ela começa a gerar na nossa vida quando a gente aceita. Reconhece. Entendeu? Quando a gente reconhece naquele momento. O diabo não pode mais ficar na tua vida. Porque tem demônio que tem pessoas que segura. Amada, não adianta você expulsar o diabo da tua casa. Daqui a pouco você está fazendo o mesmo pecado. Ai, Jesus da glória. Hum, é mistério, irmão. Não adianta você expulsar o problema, o demônio. Sendo depois que você pega o demônio com a mão. Não adianta. Você quer que Deus resolve uma situação. Sendo que você está dando brecha naquela situação. Minha filha, não fecha a porta, não. Tranca ela. Ei, homem de Deus. Tranca de uma vez. E joga a chave fora para o diabo não entrar mais. Dá um basta. Deus não opera com coisa malamanhada, não, meu irmão. Deus, ele opera com coisa reta. Eu nem saia para pregar isso aqui, não, irmão. Estou pregando porque Deus está mandando. Está mandando, então eu não vou falar. Então, fecha a porta para o azeite descer. Olha! Vai na mão. Se mergulhar no rio. E o profeta recebeu, ele ficou indignado. Mas o profeta tinha que fazer assim. O profeta tem que fazer coisa nenhuma. O profeta, ele profetiza o que Deus manda. A gente profetiza o que Deus manda. Você está entendendo? Você tem que entender que para sair a resposta daqui, primeiro você tem que conversar com ele lá em cima. Não é comigo, não. Para Deus operar, é lá. Primeiro é lá e depois aqui. Ei. Tenégué ré e vê a sobra como núbio. Canta na terra. Ai, decalabastura. Enquanto tu não põe ele... Ai, ele no primeiro lugar. O negócio não acontece. Eita, é mistério. De rebuliço. É forte. É, eu sei que tem gente que fala. Meu Deus, não gostou dessa live. Mas fazer o quê? É Bíblia? É a fé, irmão. Hoje Deus está arrancando um casca de ar. Fazendo assim. Arrancando um lepra de satanás. Mas que hoje você sai com a vitória na mão, você sai. Você sai. Eu não fui feito para agradar ninguém. Eu fui feito para agradar a Deus. Eu fui feito você. Nós fomos feitos para agradar ao Senhor. entrar na presença de Deus. Muitas coisas estão acontecendo na face da terra. Mas por falta do quê? Falta de Deus. Bota aí. É falta de Deus. É falta de Deus. O povo reconhecer que a terra, quem está no comando, é ele. É Deus. É falta de Deus, irmão. É falta de Deus. O inimigo quer trocar os valores. Entenda tu que é pela fé. O inimigo quer matar a fé do povo de Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você. Para ser um tição, uma talaia. E dizer para você. Que hoje a lepra está caindo na tua vida, nos teus caminhos. Que toda a lepra de Namã. Caia por terras das nossas vidas. Para que a vitória chegue. A purificação chegue. A bênção chegue na porta da tua casa. Eu não sei qual é a lepra que está impedindo. Do teu rebuliço descer. Mas Deus está dizendo. Hoje é oportunidade de você se limpar. Hoje é oportunidade. Para que a bênção entre dentro da tua casa. No meio da tua família. Pouco me importa alguém dizer assim. Pastor, está falando duro. Vai perder seguidor. Eu não estou nem aí, irmão. Meu negócio não é com seguidor, não. Meu negócio é com Deus. Jesus volta e fica tudo aqui na terra. Fica casa, fica carro. Você está entendendo? Pastor, eu não estou aqui para ganhar seguidor, não. Quiser seguidor, vai embora. Mas eu prefiro isso aqui. Meu negócio é ele. É Deus. É Deus. Vou correr daquela live. Porque aquela live é pesada. É. Mas aqui eu estou pregando a verdade, irmão. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Buscais o reino de Deus, a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque naquele grande dia, eu vou prestar conta da tua alma. Eu vou prestar conta, né? Daquilo que eu não disse. Eu prego as minhas mães e também prego a libertação. Libertação é isso aí, ó. Pastor, eu preciso ser liberto. Então, ouve, crê e obedece. Se tu crê. Crê nos profetas e prosperareis. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar. Vou falar. Como é que pode? Posso perder um monte de público aqui. Não estou nem aí. Mas eu vou falar. Você acha que Deus vai te dar para você? Uma família que não é tua? Marido dos outros, irmão. Converta-te. Deus não trabalha no pecado, não. Você acha que Deus vai dar coisa destruída? Deus não trabalha no meio de rolo, não. Ah, Deus precisa derrubar fulano para me entrar no lugar de fulano. Pelo amor de Deus, vai se converter. Limpa o teu coração. Limpa! Deus não dá coisa estragada para ninguém. O que é de Deus vem santo, vem puro. É irrepreensível. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Tu não pode servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Sai de cima no muro. O que você quer escolher? A pessoa está aqui. Deus fala comigo. Fala comigo. Deus está falando daqui a pouco. Vai lá passar o ramo, minha filha. Por favor, né? O milagre nunca vai acontecer na tua vida. Sabe por quê? Deus não dá glória para outros. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem gente... Ai, meu Deus do céu. Tem de misericórdia de mim, Jesus. Terra. Ô, Senhor. Sabe por que eu falo ter misericórdia de mim? Porque eu sei o que é falar a verdade. Eu não estou aqui para poder ter desgaste emocional, psicológico, mental, para pregar alguém sobre a verdade e não viver o que eu estou falando. Eu tenho a responsabilidade do que eu estou falando aqui. Mas se Deus mandar falar, Ele garante. Escreve embaixo. Hum? Meu Deus, é muito forte. É mistério. O Espírito Santo está falando aqui. E o Senhor está falando para alguém. Para o fogo descer, Deus não trabalha com cinza. Arranca a cinza velha do altar. Para o fogo descer, põe a lenha nova. Eu sei que aqui já era para dar muito mais audiência. Mas porque eu estou pregando a verdade, o povo não quer ouvir. Mas eu vou pregar a verdade sim. Vou falar sim. Hã? Aí a pessoa não sabe porque cai enferma, cai doente. Porque o problema não resolve. Tem que consertar o altar. Para Deus mandar fogo, tem que obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Você pode fazer propósito, você pode fazer voto, você pode virar noite de João. Mas se tu não obedecer o que Deus está falando, não vai acontecer. Dê cala mais. Abraão saiu sem era, sem era. Para um lugar que ele nem sabia onde ir. Mas ele obedeceu a voz de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Aqui tem quase 10 mil pessoas reunidas. 500 vazaram. Sumiram. É forte o mistério. É forte. 500 sumiu. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu estou pregando dentro da palavra. Isso aqui, ó. Não vai brigar comigo, não. Briga com Jesus. Briga com o céu. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para o fogo descer, o altar tem que ser consertado. E eu vou dizer outra coisa, que não adianta você servir dois senhores. Sabe por que o milagre ainda não aconteceu na tua vida? Você sabe por quê? Sabe por que você não foi curado dessa enfermidade? Sabe por que a porta não se abriu? Sabe por quê? Porque se você curar, você vai dizer que foi o patinho que fez. O patinho está escrito aqui. O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Está vendo? É o cisne, hein, né? Se Deus te curar, você vai dizer que foi o cisne que fez. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Deus te curar, você vai dizer que foi... Deus não tem negócio quem divide a glória dele com ninguém. E não adianta. Ou é Deus, ou é Deus. Ou você escolhe o caminho da vida, que é a salvação. Porta estreita. O que é porta estreita, irmão? É mudar o caráter, ter o caráter de Cristo dentro da gente. É nos confrontar. É nos confrontar. E nos derreva sub, de homenerece, cantar a massúria. Deus está me falando aqui agora. Que tem gente que está ouvindo essa palavra aqui agora. E você está aceitando. Você está agradecendo. E Deus está dizendo, por causa do teu arrependimento. Eu vou agir dentro da tua casa. Eu vou agir dentro da tua família. Eu vou agir sobre a tua vida. Por causa do teu arrependimento. Porque você está me ouvindo. Você vai ver. Decantar a massúria. O que eu vou fazer na tua vida. Olha aí o Espírito Santo. Te abençoando. Olha o Espírito Santo. Trazendo o convencimento sobre dentro de você. E Deus está dizendo. Diga filho que eu estou agindo. Diga que eu já olhei para corações aqui. Que está dizendo. Senhor eu aceito. Obrigado por esta palavra. Obrigado por ouvir esta verdade. E Deus está dizendo. Tu vai ver resposta. Tu vai ver milagre. A Bíblia diz que a gente tem que dizimar 10%. Quanto tempo você tem dizimado a Deus. O teu tempinho para Deus. Será que pelo menos você dobra 10 minutos durante o dia para falar com Deus. Não é fácil. Renunciar. O povo pede, 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 pede para Deus. Mas o que você tem entregado para Deus. O que que você tem feito para Deus. O que que você tem feito para Deus. É mistério. Mistério. Hã? Deus pediu Isaac para Abraão. Abraão foi lá oferecer o seu único filho. Aquela mulher. Para o nunca mais de Deus entrar na nossa vida. A gente tem que muitas das vezes sacrificar o Isaac da nossa vida. Profeta. Aquela mulher tirou da boca do seu filho para dar para o profeta. Automaticamente ela não estava idolatrando o profeta. Ela não estava dando para o profeta. Mas ela estava fazendo para Deus. Entende isto? O seu negócio não é aqui na terra. O seu negócio tem que ser com Deus. Tudo é ele. Tudo é sobre ele. Tudo é por ele. E tudo é para ele. Peca lá mais de homeneguésia. E o senhor está dizendo. Diga que eu estou entrando. Libertando. Abrindo porta. Quebrando as for... Ai meu Deus do céu. As fornalhas do diabo. Contraviando as pessoas que estão aqui. Diga que eu estou entrando em lares. Recebe bênção. Recebe graça. Recebe força. Recebe ajuda. Pastor Diego. Eu não tenho força. Mas Jesus é a tua força. Digita aí. Jesus é a minha força. Deus vai te ajudar. Vai te levantar. Vai te dar força. Vai te dar graça. Vai quebrar as cadeias. Vai quebrar os quilhões. A Bíblia diz que quando ela entrega o bolo. Na mão do profeta. Automaticamente. A palavra vem. Mulher. Nunca mais. Panela. Eu quero profetizar na vida que entro aqui. Que o nunca mais de Deus da escassez. Da miséria. Do opróbio. Da vergonha. Da derrota. Não vai entrar mais na tua casa. E você digita amém. Eu recebo esta palavra. Digita amém. Eu tomo posse. O nunca mais de Deus. Eu recebo. Eu tomo posse. Eu recebo. Eu tomo posse. De legalidade. O nunca. Deus não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar o alimento. O olho mostro. O azeite. Deus não vai deixar faltar. De cala mais. Dereve. Alguém fecha os olhos. Diz o Senhor. Entre nos neguefargues. Sobreté. Alguém fecha os olhos. E pensa. Sou eu. Rebuliço. Entrego na pauta da tua casa. Estou eu. Mandando o endereço de alguém. Uma vitória. Desejada. Esperada. Tão sonhada. Bota aí. Deus vai mandar no endereço da porta da minha casa. Dê classe comentário. Deus vai mandar na porta da minha casa. Recebe esta palavra. Deus vai mandar na porta da tua casa. Milagres. Alguém fecha o olho. E deseja o seu. Está dizendo. Eu respondo com fogo. Alguém vai contar a vitória. Vai ter testemunho. Vai ter vida. Digita. Eu recebo. Eu tomo posse. Deus está entrando dentro da tua casa. Teu lar. Recebe esta palavra. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. E você digita. Amém. E amém. Senhor Jesus. Recebe pela fé. A tua vitória hoje. Amém. Queridos. Compartilhe esta live com alguém. Deixe o seu joinha. Se inscreva. E foi pela fé. Aleluia. Glórias a Deus. Foi que o Espírito Santo me tocou hoje para falar. E eu falei. Não fique bravo com o pastor Diego. Pelo contrário. Ore pelo pastor Diego. A espada corta para os dois lados. E é pela fé que a gente recebe vitória. A sua casa. A sua família. Vandamos em fé. Em fé. E no Senhor. E Abraão recebeu a vitória pela fé. Deus abençoe sua casa. Compartilha. Manda para alguém que precisa ouvir esta palavra. Amém. O nosso Deus é assim. Ele fala conosco. Mas quando o papai precisa corrigir. Ele nos corrige. Ele nos corrige. E eu insiro dentro desse pacote. Amém. Que Deus abençoe sua família. A sua casa. Compartilha. Se inscreva. Amanhã de manhã tem devocional aqui às seis horas da manhã. Marca aí. E se alimente da palavra de Deus, irmãos. Se alimente do que é bom. Deus abençoe sua casa. Você que não me segue no Instagram. Me siga lá. Amém, queridos? Me siga no Instagram. Diego Francis Oficial. Digita lá. E deixa o print. Aleluia. Glória a Deus. Do nunca mais de Deus. É. O print. Deus não vai faltar o azeite da mutija. Farinha da panela. Ele vai providenciar. Não se preocupeis com o dia da manhã. Ele está cuidando de tudo, viu? Tira o print lá. E eu vou deixar sete pessoas. No meu perfil do Instagram. E vou estender a mão. Eu não faço nada. Mas as mãos do Senhor. Vai sobre o teu print. E vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa. Sua família. Um beijo de Cristo. Compartilhe, irmão. Com quem vem do teu coração. Nerébia. Canta. Tem alguém que precisa ouvir essa live. Através de você. E essa pessoa vai ser abençoada. Eu sinto Deus falando. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.